Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando aqui com vocês agora. Na verdade, tava aqui, ó, dando uma ajeitada, né? Estendendo cama, dando uma ajeitadinha só aqui pra dentro hoje. Aí, tô lá fora aprontando por lá. Pensa numa pessoa ansiosa. Ando muito ansiosa. Aí, fico inventando moda, né? Mas, vou trazendo vocês mais um dia aqui comigo. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês tudo que eu tô fazendo, né? Vou agora lá. Tava lá fazendo um negócio ali fora. Vou mostrar pra vocês. Porque eu falei, vou mostrar como que tá antes, né? Porque eu já tava fazendo. Falei, ah, aí primeiro vocês tem que ver como que tava pra depois ver como que vai ficar, né? Então, aí vou levar vocês lá pra ver. E vou trazendo vocês aqui o dia inteiro comigo. Tudo que eu for fazendo por hoje, por aqui, eu vou compartilhando com vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? De acompanhar aqui comigo, né? Tudo que eu vou fazendo por aqui, eu trago pra compartilhar com vocês. Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó. Não for inscrito ainda. E me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Bora lá. Já vou lá pra cozinha. Prender esse cabelo. Aqui é a bagunça que eu já tava mexendo ali. Eu tava lavando roupa até guardar. Acabei de estender umas pecinhas só que tava na máquina. Aqui, olha, eu tava com esse negocinho aqui, tipo uma moringa. Assim, ó. Só que ela era aqui dentro. Mas tava com esses negócios, olha. Não tem cor, não tem nada. Sem contar que a cor dela era essa, ó. Essa cor aqui. Ah, falei, não. Tão feia, né? Sem apagada. Aí eu peguei e falei, ah, podia fazer nela uma... Pra ficar bonitinho, né? Pra colocar, pra decorar pro Natal. Aí eu lembrei dessa tinta aqui de... É tinta de parede mesmo, ó. Até passei só uma mão só. Tava passando, na verdade. Eu lembrei e falei, ah, vou mostrar aqui pra vocês, né? Vai que... Aí eu passei, vou passar nela toda, sabe? Vou deixar... Acabar de passar, né? Devo passar umas duas mãos. Vou deixar ela branquinha. Aí depois sim, eu vou ver o que que eu vou colocar. Ó, ela bem grandinha assim, ó. Uma mão, né? Por dentro, assim. Aí eu vou redecorar ela todinha, sabe? Pra colocar ali fora no... Naquele móvel. Fazer, colocar as decoraçãozinhas de Natal. Enfim, pra ficar bonitinho. Porque eu ia jogar ela fora. Aí eu falei, quer saber? Só por causa da cor, né? Porque eu não gostei da cor dela. E sem contar o que que ela tinha pra decorar. Era tudo esses negocinhos, assim. Já apagado. Além da cor já ser aquela. Olha só. Esse negocinho não dá alegria nenhuma no negócio, né? Agora, essas aqui, olha. Eu tinha essas aqui, que é do... Ó, final do ano passado que eu comprei essas. Não... Não pintei. Não fiz nada, né? Mas, ó. Também tô achando sem graça. Queria muito pintar, assim, as carinhas. Mas é difícil de pintar, né? Tudo bem traçadinho. Falei, ah, quer saber? Eu tava tentando passar essa mesma. Essa mesma tinta. Só pra dar uma clareada nela. Ó. Até que eu acho que vai dar certo. Passar também nela. Só pra ficar clarinha. Aí depois também eu vou fazer um outro negócio nela. Eu acho que vai ficar legal. Vamos ver. A invenção, né? Mas, nossa, eu fico vendo, assim, os negócios. Falar, agora, o que que eu vou fazer, né? Sem graça. Eu não sei. Não tô achando graça, sabe? Tô achando muito sem graça. Falei, ah, nem. Vou botar um... Um tchan, né? Pra ver se fica mais bonitinho. Então, eu acho que eu vou passar esse branquinho nela toda, assim. Vou mostrar aí pra vocês. Vocês vão ver o resultado. Aí você... Completei aquela mão de tinta, né? Que eu tava passando. E passei na caixinha também. São duas caixinhas. Eu vou fazer uma. Pra gente ver como que vai ficar, né? Se ficar legal, eu faço a outra. Se não, eu mudo a... E faço outra coisa, né? Porque, depois de feito, fica difícil refazer uma outra coisa em cima, né? Então, não sei. Vou fazer uma e vamos ver se vai ficar legal. Agora, vou aproveitar. Vou dar uma lontadinha aqui, olha. Nesse fogão que tá uma sujeira só. E uma ajeitada aqui na pia pra já olhar o almoço. Mas eu acho que o almoço não vou fazer muita coisa, que tem umas sobras. Acho que eu vou só esquentar. Tchau, tchau. 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 Sempre pro mesmo lado Olhando assim Vocês devem pensar Nossa, acabou com a caixinha, né? Preferia do jeito que tava Mas calma, ainda não tá pronto Ainda tem bastante coisa pra fazer aqui ainda Essa parte é só o fundo, né? Bom, aqui, olha Eu tenho uma tinta de tecido Eu acho, né? Não tenho certeza Mas eu acho que esse material aqui Geralmente pinta com essa tinta mesmo, sabe? Não sei, vou até olhar o dia que eu voltar lá na lojinha que eu comprei Porque lá fica cheia de umas tintinhas parecidas com essa Não sei se é a própria, mas enfim Eu, como eu disse pra vocês Tô usando o que eu tenho, né? Aí, eu tinha essa aqui, ó Que é de tecido vermelha Já estou eu aqui passando Mas aqui, gente, exige Uma coordenação motor assim Tem que ser muito boa Aí eu tenho esses pincelzinhos assim, ó Aí tô dando aqui um Pra não ficar só esbranquiçado, né? Olha Comentem aí o que vocês estão achando Na verdade, eu vou finalizar Aí vocês comentem o que vocês acharam Só vou fazer a outra Depois que vocês me dizerem aqui O que vocês acharam Dessa Na hora que eu finalizar Eu mostro pra vocês Eu tô usando esse pincelzinho aqui, olha Bem pequenininho Pra tentar passar aqui a tinta, ó Mas tem que ser muito Muito de leve Muito Com muito cuidado Porque Pra não sair muito do limite, né? Confesso que não tá totalmente assim Certinho Como deveria Mas, ó Aqui o fundo Já esbarrei o pincel Umas 300 vezes, né? Mas tudo bem É o fundo Tô fazendo só assim Nas quinhinhas Vou finalizar aqui E mostro pra vocês Como que ficou Bom, gente Ignorem aqui a bagunça Que eu coloquei aqui na mesa agora Sabe? Ó Pintei por cima também Só não vou pintar por dentro, né? Acho que não precisa Mas, olha Ficou assim a princípio, ó Ó Agora Eu peguei aqui Essa pistola de cola quente Que eu queria colar Esse negocinho aqui, sabe? Queria colar aqui No topozinho, olha Pra dar um detalhe Acho que vai ficar legal Baby, won't you let the light shine through For you For you For you For you For you For you Baby, won't you let the light shine through ó ficou bonitinho né gente achei ó trovejando achei que as carinhas ficaram destacadas né eu só confesso que ainda queria fazer alguma coisa na carinha mas elas são tão difíceis de passar alguma coisa nelas pensei se de repente tivesse um lápis lápis de cor para pintar bem bonitinhas não sei comentem aí o que vocês acharam esse dourado eu achei que ficou legal né que eu ia colocar assim ó tinha vermelho assim também mas eu achei que essas bolinhas vermelhas estavam muito grande ia ficar muita coisa vermelha né aí eu pensei tinha esse douradinho também olha olha isso daqui aí eu amei quando eu colocar eu ainda vou como eu disse para vocês né aqui eu coloco um pedaço de isopor mesmo corta é quadradinho né igual coloco ali para poder colocar o arranjo pedaço que é um tipo flores de natal né aí quando eu colocar eu mostro para vocês como que ficou porque aí como eu disse para vocês tem a outra também vou até mostrar outro aqui para vocês coloquei aqui uma do lado da outra para vocês verem meu disse esse trabalho aqui ó de passar o os vermelhinho tem que ter muito cuidado porque ela é sai um pouquinho né ó saiu aqui também o tiquinho aqui também ó mas mesmo tá vendo assim achei que ficou legal vou esperar é o comentário de vocês aqui hein comentem aí que 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 vocês acham colorida assim ou rústica assim bom já estava eu aqui pregando nessa daqui olha esquecendo de mostrar para vocês essa olha por dentro eu passei é só duas né agora por fora eu passei três de mãos assim pronto eu tirei aquele marrom né eu não achava bonito deixei toda branquinha ó aí agora que eu tô aqui já olha colando esse vermelhinho acho que esse vai ficar legal aqui né que as bolinhas são maiores ó vou pregar tudo aqui tempo tá virando por aqui gente olha isso agora confesso para vocês que isso é que me dá medo ó calor que tava agora mesmo tá vindo chuva de vento que tudo que vocês estão vendo ali ó é terra mesmo poeira tá ventando muito barulho que vocês escutam é desse aqui ó fica fazendo barulho quando tá ventando até fechar aqui a casa bom olha onde eu vim parar gente lá fora tá ventando muito sabe aí eu coloquei aqui só tem que ter cuidado com a com a bico aqui né do negócio da cola então por isso tô colocando aqui no chão para poder não encostar aqui na cadeira fechei ali e vim para cá um pouquinho esperar passar temporal né tipo tá ventando muito chovendo ainda não tá não mas eu vou colando aqui enquanto isso sabe eu vou colando aqui ó o 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 E aí gente olha peguei esses esses aqui ó já era até deles sabe que eu tinha tirado porque tava tão feio né falei ah vou tirar os negocinho porque não tava legal aí eu tirei os negocinhos aí agora como ficou assim ó queria colocar eles de volta sabe ó tem esse menino Jesus vem aqui ó né a Nossa senhora aí acho que eu vou pregar colocar um negocinho de cola quente pregar eles de volta aí aqui agora esse aqui no fundo ó ver se dá para eu quero pregar ele eu quero pregar ele ali ó no alto não dá muito né ou é minha mão é o negócio que o negócio não é tão grande assim vou pregar para vocês verem como que vai ficar esse daqui é uma velinha daquela velinha artificial pois eu vou colocar ela para funcionar para vocês verem e aqui eu tenho também olha tipo esses raminhos tipo ramo seco pensei em pregar eles aqui também ó né de um lado e do outro a não sei gente eu acho que tá ficando legal sabe como é coisa de natal né então tem que ser assim mesmo né destaque para vocês chamar atenção amei esse vermelho na entrada e as coisinhas de dentro mais no tom dourado né por isso eu coloquei a vermelha aqui mas ainda não tá pronto eu acho que eu vou agora pregar tudo e daqui a pouco eu mostro para vocês como que tá bom a velinha é toda branquinha assim né eu tava pensando em pegar essa mesma tinta aqui vermelha passar só que por cima assim ó né em volta dela todinha só para dar um acho que até a luzinha vai ficar mais acesa sei lá né olha isso gente eu ia levar lá fora mas vou levar ainda para vocês verem lá fora também porém a luzinha vou acender lá olha fica melhor aqui para vocês verem né vou mostrar aqui com a luzinha acesa depois eu mostro para ela apagada mas eu já amei olha isso agora vou apagar a luz ó como que fica bonitinho e aqui na na câmera não fica assim né não que eu acho que dá uma aí ó acho que agora assim olha dá para ver melhor né olha como ficou bonitinho achei muito lindo gente comenta aí que que vocês acharam dessa loucura minha ó aqui olha olha bem aqui tá vendo coloquei essa fitinha achei que ficou bem bonitinha massa ainda fiquei achando que tava faltando alguma coisa tinha esse aqui ó que eu tinha comprado aquele dia lá um coraçãozinho com o laço né coloquei ele aqui achei que ficou bem bonitinho comentem aí que vocês acham se eu deixo ou se eu tiro mas eu achei que ficou legal olha como é natal né então é para ficar assim mesmo bem muita coisa digamos assim e ali dentro olha ainda colei essas bolinhas bem pequenininha colei elas ali e colei aqui nas beiradinha os matinho tipo assim é tipo um arranjezinho de flor aquelas florzinha ó tipo seca né preguei um de um lado do outro que aqui tinha um dois aqui também tipo é sementinha seca duas também e ó ficou assim vou colocar por aí pela casa aí eu mostro para vocês como que ficou viu e assim ficou sem a luzinha ó a luzinha apagada bom sentei um tiquinho aqui agora já tá dando quase 6 horas da tarde né é arrumou para chover não choveu nada deve ter chovido assim bem perto por aqui mesmo né no entorno mas aqui mesmo não choveu é depois daquela hora que eu lavei a louça lá e limpei o fogão não fiz mais nada a gente esquentou as sobras que eu falei para vocês tinha bastante sobra na geladeira que estamos no prato mesmo comemos e pronto tô eu aqui mexendo esses negócios traem demais a gente né eu amo gente já fiz muito hoje em dia que eu não diz né vai largando para lá mas é um negócio bem legal é uma terapia né quando eu começo a mexer com essas coisas é isso e mexer com planta pronto o dia para mim resume nisso porque não dá para fazer mais nada eu fico o dia inteiro mexendo mas aí fiz mais com as coisinhas mesmo que eu tinha uma coisinha ou outra né aquelas as cordinhas vermelhas as coisas que eu comprei ajuda também e é isso faça aí com que você tiver aposto que você tem alguma coisa aí em casa que dê para também renovar e fazer assim é e é isso já vou finalizar com vocês por aqui espero muito que vocês tenham gostado comentem aí que vocês acharam e não mais fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês sempre muito obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo